Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto Oba, oba ou melodia Para acompanhar bocejos Sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nessas coisas do Oriente Romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência com coisas reais Mais 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 Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha Bloodins e motocicletas, pessoas, cinzas normais Garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro E os humilhados do parque com os seus jornais Carneiros, mesa trabalho, meu corpo que cai Doitavam da área, solidão das pessoas Dessas capitais, a violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra É demais Cravos e espinhas no rosto Rock, hot dog, play it cool, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor E nossa vida Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor E nem sempre A nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica Anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar 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 Amar e mudar